Rua, gol, no meio da rua, foi um gol espetacular, que golaço, o adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro jogueiro, recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram a contraboca perfeita no galo dele.